O que é o vídeo pautado na andada de hoje? Vamos compartilhar o vídeo se vocês gostarem Já bate o curtir agora, se não depois acaba o vídeo e vocês esquecem Como todos nós temos um livre-arbítrio, se você não gostar, você discurte depois, não tem problema nenhum Mas o que é o vídeo agora? Quantas vezes eu necessito de ir no terreiro para acabar com a minha negatividade? Para limpar a minha negatividade que está no meu corpo? Quantas vezes você precisa de ir no terreiro para limpar a sua negatividade? O resto da sua encarnação? Ah, mas como assim? Por quê? O terreiro vai te ajudar a melhorar o terreiro, os guias espirituais que estão ali Só que se você não fazer por onde, se você não fazer sua reforma íntima Se você não procurar um melhoramento dia a dia, a cada dia que se passa Você nunca vai se livrar dessa negatividade Ah, mas o porquê? Você está sendo obsediado Você chega num terreiro E os guias espirituais que estão ali te ensinam Te explicam a ser uma pessoa melhor Os guias espirituais sendo um caboclo, um lexu, um boiadeiro, um marinheiro e assim por diante Vamos falar para você Sempre procure a pensar coisas boas Vamos falar que o universo conspira a seu favor Se você pensar coisas boas, coisas boas vão chegar em você Só que você sair dali, você montou no seu carro, você já está xingando o vizinho Ou você chegou na sua casa, a partir do momento que você saiu do terreiro Você já chega lá esbufeteando sua mulher Ou batendo no seu filho sem necessidade E inúmeras outras coisas Aí você foi um dia no terreiro No outro dia, você está ruim de novo, sentindo uma energia grande negativa no teu corpo Mas por quê? Do que adianta os guias espirituais fazerem uma limpeza no seu corpo Sendo que você não está procurando se melhorar? Me expliquem como funciona isso O guia espiritual está ali para te dar o caminho Não está ali para andar para você É você que tem que andar Eles vão te explicar Falaram, você vai nesse caminho, faça isso, isso e isso Que a cada dia que você passa, você vai se melhorar Mas você não escuta? Você não está nem aí Você vai 5, 6, 7 vezes no terreiro O guia fala alguma coisa Se o guia fala assim Você vai ter um retorno para vir aqui Para se melhorar Durante 7 sessões Que é 7 gírias Aí você vai uma vez melhor Você vai duas vezes melhor Na terceira vez Toda aquela melhora que você teve Você ó Esquece Na primeira e na segunda vez Foi tudo ótimo Você passou uma semana abençoada Você parou de xingar Você parou de vibrar negativo Você foi uma pessoa melhor Da terceira vez em diante Você já começou a xingar todo mundo Você já começou a achar que você é a pior pessoa do mundo Você já começou só a pensar negativo O que que qualquer religião vai fazer por você dessa forma? Religião é religamento com o que? Consagrado é religamento com Deus Mas pra isso você tem que querer a melhora É justamente por isso Que a religião Umbanda Fala uma coisa muito simples Você tem um livre-arbítrio Você tem o direito de ir e vir Você tem o direito de pensar negativo Ou pensar positivo Tudo depende de você Agora o que que você quer? Você quer se melhorar? Se você quer se melhorar Você vai num terreiro E os guias passam uma receita pra você Que essa receita seria Vibrar positivo Tomar uma quantidade X de banhos Fazer suas orações e tudo mais E você está Você incorporou aquela responsabilidade E você quer um melhoramento pra você Pra sua vida Alma, espírito e perispírito Com toda e absoluta certeza Não é só Umbanda não Umbanda, Kimbanda, Candomblé Qualquer outra religião vai te ajudar Os espíritos que estão ali vão te ajudar Agora se você for procurar Uma religião Achando que a religião em si Os espíritos que estão ali Vão fazer tudo por você Você está equivocadíssimo, meu irmão Então é isso que eu queria falar hoje no vídeo Você vai procurar uma religião Procure absorver todos os conhecimentos Passados pelas entidades que estão ali presentes Que aí você vai ter um melhoramento Se você não fizer isso Você vai ficar o resto da sua encarnação Passando no terreiro Passando na igreja evangélica Indo pro catolicismo Ou de qualquer coisa E nunca vai se melhorar Que o seu melhoramento depende de você Que o Shalá nos abençoe E salão